Música Mamãe, eu sempre sempre soube, de agora até quando eu cresci, te amo com todo o coração, por isso hoje cantas, amigas só, mamãe, eu queria agradecer, por sempre me amar e te mexer, seus braços são o meu maior amigo, no seu corpo estou longe do perigo, mamãe, eu não sei o que dizer, eu não sei o que seria se você, você me deu o amor, me deu o carinho, e hoje eu me desço com um beijinho, mamãe, eu sempre sempre soube, de agora até quando eu cresci, te amo com todo o coração, por isso hoje cantas, amigas só, mamãe, eu queria agradecer, por sempre me amar e te mexer, Seus braços são o meu maior amigo, no seu corpo estou longe do perigo, Amigas só, mamãe, eu sempre soube, de agora até quando eu cresci, te amo com todo o coração, amigas só, mamãe, eu sempre soube, de agora até quando eu cresci, Parabéns!